Então o que está acontecendo aqui? E aí começa a ficar legal Essa aspa simples aqui, ela serve para você fazer um comentário O que é um comentário no código? Comentário é uma coisa que o código não vai executar Comentário serve para você colocar explicações, colocar dicas do que está acontecendo nesse bloco de código Para você lembrar futuramente quando você acessar esse código, o que você fez ali Porque se você só fizer o código, às vezes daqui a um ano O Nubank mudou a forma do extrato dele, ele está mandando um extrato de uma maneira diferente Você vai ter que fazer essa manutenção e atualizar o seu código E aí você vai abrir aquele código cheio de palavras, cheio de coisa E você não sabe o que está acontecendo porque não lembra Então comentário é uma coisa absurdamente importante Eu acho que você tem que ter essa prática Eu cansei já de pegar código de outra pessoa que não tem o comentário E aí eu perco mais tempo tentando entender o que a pessoa está fazendo Do que efetivamente, eu poderia começar do zero Porque eu era mais rápido que eu tentar entender o que o cara está fazendo Então, e isso já aconteceu comigo mesmo Às vezes eu quis fazer um código rápido E não comentei nada, acabei me perdendo Depois tive que refazer Então sempre comente as coisas Aqui, para você começar o comentário Você coloca uma aspa simples E aqui é Desativa a tela do Excel E torna o cálculo manual Você vai ver que ele fica verdinho Esse verdinho significa que esse código Essa escrita aqui não vai interferir em nada Ou seja, você pode escrever qualquer coisa aqui Ou até escrever o if Está vendo o if que é igual aqui? Sei lá O if Ele não vai reconhecer como uma função Ele não vai ficar azul Por quê? Porque isso é um comentário Então, você pode fazer o que você quiser aqui Aqui você está desativando E lá no final você está reativando A tela E torna o cálculo automático Isso é a preparação inicial que eu gosto de fazer Em qualquer função, qualquer macro Que eu começo Eu já deixo isso de cara Para eu não esquecer e não prejudicar o resultado Aí depois disso, ou antes disso Eu gosto de definir Escrever um comentário Do que essa função está fazendo E aí é uma dica meio Quando você está em um ambiente de programador Você tem umas manhas Umas manias Que é fazer uns negócios bonitinhos ou não E aí tem esse site aqui que chama Não é Pajor Patorgic Patorgic Procura no Google Patorgic Que vai achar O que ele faz? Ele escreve o que você quer Nesse formato aqui Você pode escolher outras fontes e tudo mais Mas ele escreve de uma maneira grande Só que não é uma figura São palavras escritas com barra Tá vendo? Eles chamam de A, S, I, I Uma coisa assim Então ali como eu estou fazendo a função Que vai extrair informação do Nubank A minha extração gastos Nubank Eu venho Clico aqui em Select Copy Ele vai copiar Cadê? Voltei aqui Venho e colo Agora está com uma letra grande Você não consegue enxergar tudo Mas quando você diminuir a letra Você mesmo fazendo Ele vai ficar bonitinho Tipo separando O que está acontecendo em cada código Isso fica bem legal Só que está em vermelho aqui Vermelho quer dizer que está dando erro Não está verde Não está um comentário Para você comentar um negócio Tão grande assim Não adianta Tipo às vezes você cansa Ou às vezes você caga Nessas coisas Colocando na mão Essas aspas Tá vendo? Então estou dando um Ctrl Z aqui Só para refazer Então o que eu faço Que é mais fácil E aí entra essa barrinha de cima Eu venho e clico aqui em Comentar bloco E aí ele vai comentar tudo para mim Rápido E está feita a minha descrição Entre aspas Uma breve descrição Do que essa função vai fazer É lógico que o nome dela Nesse caso Eu dei o mesmo nome Praticamente Para facilitar Mas às vezes não é assim Às vezes você precisa dar um nome diferente Vocês vão entender mais para frente Em outras aulas Fala, beleza? Primeiramente obrigado Por ter assistido o meu vídeo Eu espero que você tenha gostado Que você tenha aprendido alguma coisa E que isso possa trazer vários benefícios Para você na sua vida E se você gostou desse conteúdo Fica ligado no meu canal Que toda semana eu coloco um vídeo novo Toda semana eu faço Nas quartas-feiras Às 21 horas Uma aula com um tema diferente Então se inscreve no canal Me segue lá no Instagram também Que é o Arroba Gustavo Tufaili E se você quiser compartilhar Para pessoas Que pode ter o mesmo benefício Que você teve Todas as aulas vão ser gratuitas E eu ficaria muito agradecido Obrigado! 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 Obrigado!